Música Eu já ouvi dizer que o brasileiro ainda não descobriu qual é o tipo de jogo dele, assim. Ou ele está tentando fazer uma coisa um pouco mais japonesa, ou um pouco mais americana, e às vezes até tenta um pouco europeu, mas ele ainda não entendeu a identidade do jogo brasileiro. Eu acho que talvez esteja faltando descobrir qual é o jogo brasileiro, e o jogo brasileiro começar a se encantar.